Não, não é por isso não, Wellington. É que é foda dar entrevista. Eu nem vi tudo não, né? Eu dei pra caralho. Isso aqui não é entrevista. Mas é bom que vocês lembram de coisas que eu não lembro. Eu entendo que isso aqui não é entrevista, que é um bate-papo. Cara, se não tivesse o Mundo Recall hoje à noite, eu ia tomar uma com vocês agora. Dá tempo de tomar alguma coisa. Não, mas não vai não, não toma não que vai dar merda. Você vai dar o CPF errado. Nós temos outro na sequência. Vai ter que comprar um carro pra dar pros outros. Aí voltando lá do meu pai, que eu falei isso há três horas atrás. Isso. Que ele ficou puto pra caramba, né, na época. Aí, bicho, eu fui tentar a sorte lá em Fortaleza. Uma história que eu não contei, vou contar pela primeira vez, que o Carioca não sabe disso. Dirista tinha 16 anos. Aí, cara, a primeira pessoa que eu procurei pra me ajudar, que já era famoso lá em Fortaleza, fazia show mísseis, trabalhava na Rádio Globo lá, que é a Rádio Verdes Mares, fazia o Nas Garras da Patrulha, que era um programa radionovela com assuntos policiais. Tom Cavalcante. Foi o primeiro cara que eu procurei. Vou contar como é que eu fiz isso, Carica. Vai com a cara e com a coragem, será? Eu vou acelerar aqui, porque a história é grande. Não, pode contar, velho. Eu lembro que tinha um amigo meu que tinha um microfone de plástico, meu, Lesson, Lesson. Eu tinha. Eu lembro. O Lesson. Não era SM58, né? Não, preto. Preto. Não, preto com negocinho azul, eu lembro. E pra galera que nasceu ainda, nasceu nesse século. Só pra completar, eu sou tão viciado nessas coisas, que ele vinha num isoporzinho. Perfeito, um casezinho. Eu tinha, com adesivinho atrás, eu tinha esse microfone. E esse cara era o Francisco. Foi minha agenda. Ele jogava a bola com a gente, mas ele era duro, branquelo, parecia um boneco de Olinda. Aí ele tinha esse microfone e tinha um som que tinha dois decks. Pra quem não sabe o que é deck, é que coloca fita cassete, aquela coisa do século passado. Isso, dois socafitas. É. Aí eu, puta, mas aí eu vou contar as histórias. Eu queria imitar, só que eu imitava muito, mas muito, mas muito, mas muito ruim. Cara, imagina aquela timidez se você falar que vai ser uma coisa e tem que provar pra você e pro pai. Aí eu falei, ô Francisco, deixa eu fazer um teste aqui. E naquela época, tava a época de campanha, Collor, Lula, Beto Ora, Ciro Jatini, acho que eles gravaram umas vozes pra um LP. Fala o que é LP? LP é um... É um LP. LP é um EP. É LP, que é aquele grande, aquela bola. Eles gravaram umas vozes, puta, Collor, Lula, Luiz Guimarães, Maluf, Pelé. E eu ouvi aquilo, fiquei encantado com aquilo. Era um cantor chamado Alípio Martins. Você colocar na internet, tem. É a música. Vamos agora escolher o nosso presidente, ele que vai melhorar a vida da gente. Era um cara que fazia o maior sucesso lá no Norte e Nordeste. Não é mais vivo que eu. Não quero cometer gafo aqui. Eu vejo aqui. Aí, cara, eu fiquei apaixonado por essas imitações. E aí, ao mesmo tempo, fiquei vendo lá o Tom Cavalcante fazendo showmissos perto de casa. Comecei a ver uns caras do Faustão naquela época. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Aí gravei lá no Francisco, no DEC. Morreu em 97. As vozes eu... Tá vendo? Quando eu cheguei em São Paulo. É, 52 anos, morreu novo, hein? É. Aí eu peguei, gravei essas fitas. Qualidade vagabunda. O Tom Cavalcante morava num apartamento... Já vou fazendo imitação. É, mas ruim. Devia fazer o Silvio assim, mas... Oi, ha, ha, ha. Um anão fazendo o Silvio. Ha, 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 ha.